Quando é que eu dou um presente? Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. É isso aí, cara. Papo de Subúrbio é assim. Você que está em casa assistindo o nosso Papo de Subúrbio, a gente hoje tem uma pessoa aqui surpreendente, mas eu só vou te falar, depois que você se inscrever no nosso canal e seguir a gente, porque a gente precisa disso para dar continuidade a esse trabalho que está completando quase que um ano aqui de Papo de Subúrbio nos nossos estúdios aqui, da nossa amiga Valência e Elane. Se você quiser vir aqui também, bota aí, comenta, faz o que você quiser que a gente chama. Já é? Mas hoje a gente está com alguém aqui muito especial e para dizer quem é que está aqui, a gente tem aqui um parceiro fundamental para chamar aí na vinheta. Quem é, Tom, que está aí hoje? A nossa convidada é uma artista plástica que debruça sua arte sobre o subúrbio carioca, o ser suburbano e a relação com a cidade e seus símbolos. Cria de Bangu, ela busca encontrar inspirações abordando temas como o luto, a festa e a fé. Biá Machado nos agracia com sua arte, inspiração e simpatia. Não vai perder, né? Vem! Tom já chamou e eu vou complementar. A gente tem que falar da nossa arte suburbana, a gente tem que falar, pintar, desenhar, esculpir. A gente precisa vivenciar isso, essa potencialidade artística. E hoje a gente está com alguém aqui que faz isso muito bem, com muito orgulho e que eu sou fã. Biá Machado está aqui hoje com a gente. Quem não conhece vai conhecer o trabalho incrível agora. Eu já falei que é Biá, cara. É Bia que eu chamo, mas é Biá com E. Para você poder seguir, entendeu? A gente vai mostrar o Instagram dela aqui daqui a pouquinho. Biá, prazer estar aqui contigo, querida. Mas isso é um papo maravilhoso, tenho certeza. Eu estou muito, muito feliz. Desde que você convidou. Desde que eu já assistia, já seguia, eu falava, gente, que chique, né? Será que me chamam um dia? E um dia... Está no radar, meu filho. Aqui o negócio é sério. E o melhor de tudo é porque a gente chama a convidada e a gente ganha presente, duplo. A presença dela com esses quadros maravilhosos. Ainda tem uma caixinha ali de surpresa que daqui a pouco vai sair um negócio bacana ali, hein, cara? Deu bem, Rafael. 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 Que agora ou que é depois o presente? A carinha dele. Não, não, não. Que agora, agora que a gente é curioso. Vamos abrir logo assim. Vamos abrir com presente para o Papo de Subúrbio. Olha só. Caraca, olha. Papo de Subúrbio sendo contemplado com presente em mãos aqui, ó. Quem quiser pode mandar aí, hein. Abre comigo aí, abre comigo aí. É emoção, é emoção, é emoção. Olha! Caraca! A gente pode botar no Senai, hein. Não, não, peraí, peraí. Vamos tirar onda aqui. Isso aí? Olha só, cara. Gente, ó. Você que tá aqui, não fique com inveja não, tá? Olha aqui, ó. Papo de Subúrbio. Iô Machado, 2024. Olha aqui. Nosso mosaico suburbano que representa a pluralidade dos subúrbios cariocas. Olha aí que coisa linda, maravilhosa. Eu sei, cara. Claro que tem. Aqui o negócio é sério. Isso aí. Gente, que maravilhoso. Vai ficar no cenário, hein. Podemos deixar aqui no fundo? Por favor. Caraca. Segura pra mim aqui que a gente vai abrir o certificado. Deixa eu só tirar, botar a caixinha aqui embaixo pra ganhar espaço. A gente vai sempre lembrar da B. Mas eu vou, enquanto a gente vai mostrando o certificado, eu vou até perguntar. Nossa Senhora. Não dá nem pra falar, gente. Vou ter que parar. Dá licença, tá? Certificado de Autentidade. Obra, Papo de Subúrbio. Gente, é o nome da obra. Parabéns pra gente. Maravilhoso. Aí Tom, aí Valesca. Caraca. Foi feio pra vocês. Pra vocês. Série Quem Me Viga da Mandinga. Série de pinturas em bastidores que pertence à série Subúrbio de dentro da gente. Olha só. Técnica em madeira utilizada. Acrílico sob tela, né? Embastidor. Pô, Marquê. Tem medida, tem tudo. Tem a letra da Bia. Bonita demais. Olha só. Tem um carimbo aqui, ó. Caraca, que é isso, cara? É uma honra pra mim. Dez dias depois do meu aniversário. Meu aniversário é de 17 de maio. Dia 27 de maio aqui, ó. Ah, não? Eu tentei, né? Você não vai levar pra casa não, velho. Eu tentei, gente. Não deu não. Mas quero cenário. Caraca, Bia. Vou até botar... Peraí, vamos ver aqui um jeito. Vamos botar aqui. Vamos, 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 vamos. É, botar aqui. Agora, peraí, que depois de tanta emoção, o coração batendo forte aqui... Tô emocionada. Tô emocionada, Bia. Muito obrigada. Mas eu quero começar falando sobre essa menina, sobre a criação dela, sobre Bangu e sobre como é que essa suburbanidade veio aflorar, né, depois em todo o cenário artístico que hoje se representa. Como é que foi tua infância, Bia? Minha infância foi infância, acho que, de uma geração pré-tecnologia, assim, pré-boom tecnológico, né? Então foi criança de rua, assim, brincando, correndo, todos os piques, ponta de dedão arrebentada, joelho ralado, foi uma infância bem assim e muito coletiva, eu acho que isso é uma coisa que quando eu penso na infância de hoje e da minha, eu acho que eu sinto... Eu não sinto falta, não é que eu sinta falta porque eu não tô vivendo agora pra saber, mas não sei como que vai ficar daqui pra frente, porque eu cresci muito dentro de um coletivo, a criançada chegava da escola, comia, ia pra rua brincar e tinha essa união, essa coisa do corpo a corpo mesmo, sabe? E eu não sei como é que tá hoje, né? A coletividade na pele, né? Na pele, assim, a gente aprendia o coletivo vivendo o coletivo, nas brincadeiras, nas conversas, e como não tinha isso de celular, tecnologia, a grande coisa era assim, se reunir pra ouvir música, era a atividade, né? Vamos ouvir música aí, tipo, a galera se reunia, conversava. E você é cria de onde? Foi isso. Fala pra gente. Isso é cria de Bangu, né? Que lugar de Bangu? O Bangu, ali na Ministra, o Arifranco, já quase na Brasil. Então tá no centro de Bangu, no centro. Ah, guarda bem o nosso certificado aí, ó. Quero ver, hein? Ó, veja bem, veja bem. Não, cara, olha só. Chique demais ganha presente em maio, porque maio é aniversário de Lima Barreto. Maio é aniversário do Meyer, maio é aniversário de Marechal Hermes, maio é aniversário de Madureira. Mas maio também é aniversário de Bia Machado, sabia disso? Nossa, de maio. Ah, parabéns. De Rafael Matur. Caraca, também, também, tamo junto. Rafael também. Então quer dizer que essa infância suburbana, evidentemente, te deu repertório pra que você hoje olhe pros subúrbios e identifique um elemento fundamental dos nossos subúrbios. A beleza, né? Subúrbio é, acima de tudo, bonito pra mim, pelo menos. É uma coisa que eu tento no meu trabalho, é falar de qualquer assunto, mas a partir da estética é suburbana, porque eu falo, meu ponto de encontro nunca foi a praia, era a linha do trem. Então isso muda a minha perspectiva, a minha ótica sobre tudo, sobre o que é afeto, o que é amor, o que é o luto. Eu falo muito sobre o luto na série de Caquinhos, apesar de não ficar tão óbvio assim, mas tudo bem. Mas eu parto do meu luto pra começar a pintar. Então, assim, é poder falar de qualquer assunto, mas entender que não existe só um caminho ou uma forma de você falar o que é amor ou falar o que é beleza. Existem outras belezas e a partir daí que eu tento desenvolver o meu trabalho. Claro. E quando você fala estética, né? Eu sempre lembro disso. É uma influência meio colonizadora, né? O que eu tô trazendo aqui é a etimologia da própria palavra, do aestese grego, aquilo que te afeta, aquilo que de certa forma chega até você, né? E o subúrbio nos afeta como um todo, porque é uma vivência, é uma imersão fundamental. E eu acho impressionante que às vezes a pessoa não é criada no subúrbio, mas quando ela entra no subúrbio, ela consegue identificar esse etos, essa característica que nos abraça, que parte da nossa sociabilidade, evidentemente, da forma coletiva de produzir, de construir esse território, mas tem marcos simbólicos que são muito identificados. Você falou da questão do trem, né? Eu acho impressionante. Quando eu vou pra Zona Sul, eu perco o referencial, porque eu perco... Isso aqui dá no trem. Dá na linha do trem. Onde é que... Porque o referencial é outro, né? Então, Bangu tem essa tradição e tem uma tradição ligada historicamente à própria questão da estética da moda, né? A gente não pode esquecer que a fábrica de Bangu foi uma das maiores produtoras de tecido e que produzia e que realizava concursos de Miss, concursos de beleza, que envolviam a gente da América Latina como um todo, né, Bia? Você chega a ter essa influência na tua obra? Essa parte mais de moda, eu acho que eu não chego tanto, não. Eu fico mais, eu acho, que na questão, não sei, acho que da rua, acho que é onde mais eu me encontro, sabe? Mas, não, acho que é isso. Eu queria saber, assim, hoje em dia você é uma pessoa que tá num cenário consolidada, conseguindo cada vez mais espaço. A gente vai falar muito disso ainda no percurso, mas Bia, no carnaval do... ano passado, do 2023, ela foi responsável por uma ala inteira lá na Grande Rio, né? Que eu desfilei e vi que tava linda, de fato, a gente vai chegar nisso. Mas antes de chegar nisso, quando é que surgiu em você, ou como surgiu em você, a necessidade de expressar essa suburbanidade através das artes? Então, pode dar uns passos pra trás? Pode fazer o que você quiser, enfim, aqui é papo de subúrbio. Não sei se eu já falei, porque às vezes eu escondo essa informação, mas eu sou economista de formação, né? Meu Deus do céu! Rapaz, tá aí o que eu nunca saberia! Mas é uma coisa que eu acho que vem muito, assim, de uma galera que... A gente, às vezes, não tem o direito de escolher o que vai... Estudar já é um privilégio nesse país, ponto. Era pra ser um direito, mas ainda é um privilégio. Estudar o que você quer é um privilégio ainda sem tamanho. E apesar de eu sempre gostar de arte, eu cresci numa família com uma mãe sola, eu não tinha margem de erro, tinha que dar certo. Então, a minha cabeça, ah, eu sei matemática, eu sei... Então, eu vou fazer economia e vou ter uma carreira estável e pronto. Vai ser isso? Você era boa aluna? Sempre fui, sempre fui. Tinha que ser, ainda era irmã mais nova, então... Nossa, tinha uma pressão aí. É, tinha uma pressão, assim. Aí eu fiz a faculdade de economia, só que quando eu estava me formando, eu já trabalhava, já tinha concluído as disciplinas, faltava só... Acho que faltava defender e colagral, mas eu já estava até efetivada. Meu irmão sofreu um acidente e morreu. E aí, minha cabeça dá um nó completo. Eu falo, gente... E assim, ele saiu bem, saiu vivo de casa, com saúde e não voltou. Falei, pode acontecer comigo, eu estou vivendo uma vida que eu não quero. Como assim? Foi um nó completo. Aí foi aí que eu fiz a grande virada para as artes. E o Caquinho fala muito disso, por isso que eu falo. O Caquinho, às vezes, fala de afeto, mas ele surge do luto, né? E o paralelo que eu faço com a minha história é a própria história do caco, assim, que as fábricas produziam o azulejo inteiro, né? E os azulejos... Acho que vocês devem saber a história, mas pode repetir? Claro, devem. Claro, óbvio. E assim, durante a fabricação mesmo, alguns quebravam e os cacos que eram... Como é que fala? Iam ser jogados fora, descartados. Os funcionários começaram a ver esses cacos e falaram, ah, posso levar para minha casa e construir lá. E os donos das fábricas falaram, pode. Só que como eram os funcionários, eles moravam mais afastados, moravam nos subúrbios e tudo mais. E então acabou criando essa estética mais nos subúrbios, do uso dos caquinhos. E o paralelo que eu faço com a elaboração do meu luto é que a gente podia juntar esse caco e nunca viraria o azulejo. Igual, nunca. A minha vida sem meu irmão nunca seria a mesma, assim, não tem como. Não tem. Saiu um pedaço muito fundamental da minha vida. Mas a vida não precisava ser ruim. Eu poderia ressignificar a minha vida, assim como os cacos foram ressignificados e construíram uma identidade. Hoje a gente... Onde você anda, São Paulo, as pessoas... Às vezes me dizem, ah, você é Bia do Caquinho. Nossa, Caquinho é a casa da minha avó. E vem com uma história. Eu fico encantada. Porque é isso. Foi ressignificado uma coisa que era dado como fim. E não foi o fim, sabe? Então tem... Foi aí. Foi aí que eu comecei a pintar. Uma metáfora forte. Através de um luto, né? Foi. Foi através do luto. Você renasceu. E é o que eu falo, assim. Como que a gente fala do luto a partir do subúrbio? É isso que eu tento falar, assim. Será que o luto do subúrbio é um luto azul, pálido? Talvez não. Talvez seja vermelho e quente. Talvez tenha pagode no luto do subúrbio. São outras questões. A gente parte de outro lugar. A gente não pode esquecer que, historicamente, a nossa influência afrodiaspórica nos deu os gurufins, né? A possibilidade de usar o luto como elemento de rito de passagem, mas de cultuar o morto no sentido de rememorar de forma afetiva aquilo que foi vivido com festa. Então os gurufins são históricos no subúrbio. A possibilidade de você cantar, beber o morto, que é uma tradição no Brasil inteiro, mas que se tornou muito forte e célebre no mundo do samba, mas principalmente nos subúrbios. A gente tem um gurufim histórico, que é o do Paulo da Portelli, em 1949, com mais de 20 mil pessoas num cortejo fúnebre, saindo de Madureira em direção ao cemitério de Irajá e fazendo uma festa. E muita gente não entendendo o significado daquilo. Então, de fato, essa questão que você traz pra gente é muito simbólica, é muito significativa e faz a gente pensar também na nossa própria origem afrodiaspórica, né? Em como a gente rememora, em como a gente pensa na ancestralidade como elemento de manutenção do nosso tempo presente, do nosso cotidiano, né? Enfim. Agora, o que eu fiquei com uma curiosidade, e eu queria que você tirasse esse gap aqui pra gente, é que você não sai da planilha do Excel e parte direto pro quadro, né? Como é que é essa transição? Você já tinha essa afinidade? Você já tinha feito algum curso de... Já tinha se inserido no campo das artes plásticas de alguma maneira antes disso? Assim, eu gostava... Eu sempre gostei de pintar e desenhar, mas eu achava que era uma coisa... Que não era pra mim. Eu até participei de uma exposição uma vez em Honório Gurgel, que o título era Pode o Periférico Criar? Porque parece que não, assim. Parece que a gente tá sempre tão ocupado na sobrevivência que a parte criativa a gente não consegue alcançar. E eu me imaginava pintando, criando, aposentado. Se eu vou trabalhar a vida inteira, quando eu me aposentar, eu vou fazer um curso, vou me dedicar ao que eu amo. Era a minha ideia de vida. E o que aconteceu foi que meu irmão sofreu um acidente em 2018, eu fiquei ainda dois anos tentando entender o que tava acontecendo. Fui juntando uma grana, sabendo que a vida ia mudar e eu não sabia o que vinha pela frente. E quantos anos foi que você tinha quando ele... Eu tinha 24 pra 25. Ah, 24. É. Aí foram dois anos disso, assim, desse momento, pensando, me reestruturando. Cheguei a começar um curso livre de pintura pra entender um pouco mais. Aí eu tentei o Enem e fui pra UFRJ. Hoje eu sou aluna da UFRJ. Não, não é. Eu comecei na pandemia de Belas Artes. Caraca. Que era o meu grande sonho, só que eu não sabia que ia chegar. Então eu te vi mesmo lá no prédio da reitoria outro dia. Talvez. Eu tava passando de carro e falei, cara, parece que vinha a Machado mesmo. Eu falei, não, o que a gente estaria fazendo aqui? Eu tava saindo do ProUrbe lá, do doutorado de urbanismo. Eu falei, não, não tá aqui. Caraca, Vi. Provavelmente. Que bacana, que bacana. E quanto tempo você começou? Então, eu comecei na pandemia. Aí quando voltou o presencial eu tranquei. Fiquei um ano e meio trancada e revoltei agora. Então, não sei quanto tempo eu tenho. É, não, tá, mas volta, mas volta. E aí... É, essa loucura. Você começa, então, é importante que a gente enfatize isso, né? O start pra pensar e pra ressignificar como você usou, de fato, essa palavra. A tua vida parte do luto do seu irmão e parte através da metáfora desses caquinhos. Sim. Que era algo que já era presenciado por você. Já era algo do campo do ordinário suburbano. E se torna extraordinário na tua mão. É, e eu tento levar ele pra outro lugar. E foi uma coisa que eu acho incrível, assim. Que até hoje eu recebo mensagens de pessoas que falam assim, Nossa, mas isso aqui me lembrou uma história. Aí conta a história. É incrível, assim. Porque eu faço a partir da minha história. Faço com todo sentimento e carinho. Mas é muito gostoso quando chega no outro, sabe? E toca o outro de alguma forma. E, enfim, aí a gente conversa. É sempre muito... É rico, assim. Não tinha alguma tela? Meu irmão? Sim. Ele eu acho que foi a pessoa que eu mais pintei, na verdade. E nessa série do... Assim, hoje eu não pinto mais a série O Subúrbio é Dentro da Gente, que até é inspirado em grandes sertão veredas, que fala sertão é dentro da gente, né? E eu não pinto mais. Abriu uma sessão para hoje, assim. Oh, caralho! Caralho, cara! Era muito exclusividade. Olha, fica com inveja, fica com inveja. Não tem jeito. Esqueci até o que eu falei. Você falou que hoje você está fazendo um outro... Ah, então é. Porque nessa série eu pintava... As pessoas que eu pintava, eu pintava um pouco sem rosto. Porque a ideia é que, apesar de partir da minha história, eu queria que fosse uma história um pouco mais coletiva. Então, tem o meu irmão, mas não é o meu irmão. É um... Tem uma lembrança ali, sabe? Tem um rosto não finalizado para que... Na minha ideia, é que as pessoas pudessem completar aquele rosto com os seus rostos, né? Com as suas histórias, com as suas lembranças, memórias. Eu vi o teu quadro, achei lindo demais. Muito obrigada. O bate-bola, cara. O bate-bola. Eu achei fenomenal. Eu me vesti já de bate-bola. Vocês estão pensando quando eu era pequena. O meu sonho. Ué, mas... Muito legal. Quem nunca, quem nunca. Porque eu, como menina, sou a única, eu acho. Não, tem turma de bate-bola. Não, agora tem as brilhetes da cheta. Exatamente. A brilhete gerou um preconceito para eu sair. Adorei aquele teu quadro do bate-bola. Obrigada. Agora, já vai? Vai não, Valesca. Fica aí, cara. O papo tá bom, fica aí. O papo tá tão bom. Toma mais uma cerveja aí, Valesca. Dá, dá só rápido, tá? Mas não abusa, não, tá? Porque o presente foi pra gente. Valesca, nossa, né, integrante do papo subúrbio, tá indo embora porque sabe como é que é a vida do capitalismo, né? Vai trabalhar, né? Não estudou, tá vendo? A hora que depois foi ser professora. Não escondei, não fez nada. Bia, vou te fazer duas perguntas aqui. A primeira é a seguinte. Bangu, né? Eu acho Bangu muito significativo, ainda mais esse ano que o clube Bangu completa 120 anos de história. Em 1904, oficialmente é formado ali, mas vem a história do seu Nadal, vem a história de que foram os escoceses que trouxeram o futebol primeiro pro Rio de Janeiro, antes do Charles Miller. Tudo isso ali na fábrica de Bangu acontecendo. Então tem muitos elementos que você pode representar da cultura, da sociabilidade suburbana, o cassino Bangu, o futebol, a indústria, o comércio de Bangu, que é muito intenso. E aí eu ia perguntar, a sua obra, ela geralmente não é localizada especificamente a partir do seu subúrbio de criação. Você tem elementos que envolvem todo o marco suburbano. Mas você já pensou em fazer uma série exclusiva só pra Bangu? Sim. Mas é uma série, assim, eu falo que eu tenho um quadro e um sonho, porque dessa série eu pintei um quadro até hoje, que é o Moça Bonita, um pedacinho do Moça Bonita. Eles são pequenininhos pra lembrar cartões postais, que a minha ideia é virar, tipo assim, porque quando falo assim, ah, o Rio de Janeiro, pensou em tudo menos em Bangu, né? Pensou em praia, eu falo assim, pô, mas o meu rio é outro e existe um rio maravilhoso, sabe? Quem não comeu no Marco Geleia, sabe? Opa, opa, joelhão. Não fecha, eu passei lá 25 de dezembro, não sei, que doideira, né? É um negócio que tá sempre lá. Então, assim, eu tenho essa vontade de pegar esses lugares que marcam, a própria igreja, o Largo da Igreja, as lonas culturais. A gente tava falando aqui mais cedo, foi o único acesso que eu tive à cultura na minha infância, adolescência, foi lá na cultural. O show, os teatros, o curso de teatro que eu fiz na lona. Então, assim, representar também, trazer, sabe, esses espaços. Eu falei, eu tenho uma tela, que é o Moça Bonita, e um sonho de fazer essa série dedicada ao meu bairro. Seria bacana, hein? E uma exposição, né? No calçadão, assim. Eu quero, inclusive, doar uma obra pro Museu de Bangu, né? O Museu de Bangu fez 40 anos agora, essa semana, né? Então, que é uma iniciativa também dos moradores, pra além do poder público, é importante falar isso, né? Como os moradores se mobilizam, se organizam pra ode, pra reverenciar o seu subúrbio. Isso é importantíssimo. E a outra pergunta que eu ia te fazer, Bia, é o seguinte. Eu sei que a tua praia são as telas, principalmente. Mas, você se desafia pra além disso, né? Você desafia, eu já vi você, né, usando elementos, não só na composição do Carnaval da Grande Rio, mas já vi você se desafiando também em outros campos, além das telas propriamente. É um desafio, é uma necessidade sua de expressão artística? Como é que é? Isso tem começado agora, você veio até com a série nova, eu passo pra essa série nova de pinturas, que eu falo muito dos altares, que é uma coisa que começou a me chamar muito a atenção. Não sei se talvez, com certeza, né? Tudo tem a ver, tudo influencia o tempo todo. Eu cresci em igreja católica e me incomodava um pouco o altar ser tão distante. Eu falei, será que Deus tá tão longe de mim? Então, eu comecei a observar agora na vida adulta os altares do dia a dia. Então, tem até essa tela, é um copo com espada de São Jorge, olho de boi, que fica atrás da porta. Isso é um altar, que tá no chão. Então, eu comecei a pesquisar e entender esses altares, assim, às vezes o cafezinho no copo de plástico na central do Brasil do trabalhador que veio de Campo Grande. Cara, aquilo ali é um altar, é o que vai encher o coração dele pra ele conseguir viver o dia. Então, aonde que moram esses pequenos momentos de fé, de coragem da vida, do cotidiano? E eu comecei a desenvolver os altares, que são instalações, na verdade, até estão expostos agora no Centro Cultural dos Correios, até 6 de julho. Pode fazer uma propaganda aqui. Então, até 6 de julho, você pode, deve lá, ver a Bia Machado. Qual é o nome? O Caminho Entre o Céu e a Terra. O Caminho Entre o Céu e a Terra, olha. Aí tem essas primeiras instalações que eu fiz, que são altares físicos mesmo, né? Eu saio das duas dimensões da tela e parto pro 3D. Opa, coisa boa, hein? Então, só pra... Eu fiquei aqui com uma dúvida, Bia. Você tá dividindo a sua trajetória artística em fases, né? Basicamente. E aí, quantas fases você identifica que você consegue ver uma transição do seu trabalho, por iniciativa própria ou até mesmo por estímulos externos? Quantas fases já tem, assim, na tua jornada de produção até agora? Eu vejo duas. Duas grandes fases. Duas grandes fases. Que foi, assim, é o Caquinho, aí eu tive uma grande crise, tipo, como é que eu saio daqui? Porque eu preciso fazer outras coisas, preciso amadurecer meu trabalho pra outros lugares, mas como é que eu não deixo de ser eu também? Como é que... Foi um momentozinho de crise mesmo, de entender. E essa fase nova, em que eu falo dos altares e falo também das sambistas, veio tudo junto. E a minha ideia, quando eu comecei a pintar as mulheres que têm a vida atravessada pelo samba, seja cantando, escrevendo, tocando, sendo porta-bandeira, é levar elas pra esse lugar de altar também, assim, entendeu? É colocar elas, tanto que elas estão sempre numa ideia de alguma parede, até tem um quadro que eu falo, o título do quadro é O Museu do Pobre é a Parede de Casa, Frases de Tia Dodô. Tia Dodô falava isso. E ela fez da casa dela um grande museu. Então, assim, colocar quadros, pessoas, as pessoas que você elege colocar na sua parede, por que ela tá ali? Porque ela é especial. Então eu coloco essas sambistas nesse lugar, né? Represento elas como se elas estivessem em quadros, em paredes, enfim. Igual esse que tá aqui da Jovelina. Da Jovelina. Fazer uma referência que Tia Dodô foi a primeira porta-bandeira da Portela, moradora do Morro da Providência, que descia o Morro da Providência para os seus ensaios lá em Oswaldo Cruz. Nome fundamental da história do samba, protagonista, assim, como Madureira, que fez aniversário ontem, tem muitas mulheres protagonistas do samba, né? A gente pode falar de Tia Dodô, que a gente pode falar da Dona Ivone Lara, que é a primeira mulher da aula de compositores do Império Serrano. Inclusive o aniversário dela é a data do Dia da Mulher Sambista. Então a gente precisa reverenciar nomes que a nossa própria machismo estrutural, né? Durante muito tempo colocou em um segundo plano, infelizmente. Mas é importante que a gente diga que existem nomes como Clementina de Jesus, nomes como Dona Ivone Lara, nomes como Leci Brandão, né? Nomes como Jovelina Pérola Negra, que são fundamentais para fazer a gente pensar enquanto sociedade no papel da mulher na sociedade, no samba, na cultura. E o que seria do samba se não fossem as mulheres, os quintais, as cozinhas? Não sei. Não sei como que eu conto a história do Rio sem passar por elas. Exatamente. Não dá. O samba é mais que a música, né? Está entranhado, como o Claudio Jorge falou, né? Ele não considerar ser um sambista. Ser sambista é algo que é uma cultura. Sim. Não é só fazer o samba, é uma cultura. E essa série das sambistas começou, na verdade, com interesse pessoal. Eu já estava de olho nessa coisa dos altares. E indo muito à roda de samba, que vou até hoje, e vendo que tinha os altares nas rodas de samba, nas mesas, e aquilo me chamava atenção, porque não era um altar distante. Pelo contrário, era um altar quase que no meio das... É, assim, entre nós, né? E eu comecei a ir a muita roda de samba e eu ouvia uns nomes que eu não sabia quem eram. Eu falei, quem são essas pessoas? E essas mulheres? Os homens eu sabia. Eu sabia o rosto. Falava, eu ouvia o rosto. Aí eu comecei a estudar, 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 ainda não estava vendo como trabalho, estava ainda por curiosidade. Eu listei uma página de nome de mulheres que eu não sabia o rosto. Eu falei, não é possível. Não é possível. Aí começou a inquietação. Eu falei, não, você tem que virar trabalho e elas têm que ir para esses altares também, porque elas precisam desse espaço. Como é que a gente não tem no nosso imaginário o rosto dessas mulheres que fizeram a nossa cultura ser como ela é? Construíram, sabe? E você consegue pintar nesses espaços de samba que tem por aí? Eles compram? Não, nunca me convidaram, não. Esses espaços de samba. Não convidaram. Mas olha aí. A exposição é sua. Seria incrível. Seria bem legal. Principalmente dessa série, assim, né? E essa série você produziu ou ainda está produzindo? Estou produzindo, estou produzindo. Essa é com... Pode falar, desculpa. Não, eu ia perguntar quantas obras você já tem realizadas a partir desse escopo novo de trabalho, dos altares e das mulheres sambistas. Olha, eu comecei esse ano. Essa foi a primeira tela. Eu falo que Jovelina foi a mulher que abriu a porta para os quintais do samba para mim, sabe? Tanto que eu pintei duas Jovelinas, a outra eu dei para a filha dela, para a Cassiana, consegui dar de presente. Fiquei muito, muito feliz. Foi um dia, um grande dia, assim, sabe? No meu ano. Porque eu fiquei muito feliz de conseguir. Jovelina, Clementina e Cacique de Ramos é peso, mas não sei nem se a mesa aguenta isso tudo aí, gente. Pelo amor de Deus. É boa. É muito mais linda. Comecei com ela. E assim, eu não sei quantos eu já pintei, não, mas foram alguns. Talvez uns 10. Uma das perguntas que eu queria fazer é quantas obras você já tem? Não sei. Eu deveria saber, mas eu não sei. Porque eu já vi que se essa daí, você já não sabe que é a última, imagina só desde o começo. Não, mas é muita coisa. Você produz muito, é por isso que eu estou te perguntando. Produzo bastante. É tento. A gente que te acompanha nas redes, no dia a dia, vê que, cara, sempre tem uma coisa nova e umas obras que demandam de muito tempo para ser produzida, né? A próxima que está vindo vem grande e vem com muito detalhe, tá? Opa, que isso, cara. Você já lançou o nome aí na mesa. Já lancei? Já lançou. Parou de explicativa para ver aí, é o explicativa para ver. Caraca. Eu estou quietinha, eu estou quietinha. É, ela não quer lançar os spoilers, a gente está só aqui, ó, só cutucando para ver se sai alguma coisa, né, cara? Quando eu puder, a gente lança no Papo do Subúrbio. Pô. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está aqui, ó, com uma bandeira linda e maravilhosa de Cosme Damião aqui. Dom 1 não aparece. Dom 1 não aparece nessa. Mas me fala aí, Bia, me conte a história dessa bandeira maravilhosa que eu sei que ela vai conduzir a gente para um lugar muito bacana. Então, essa bandeira foi o... acho que um presente na minha vida no ano passado, que foi a galera da Grande Rio, o Léo e o... Gabriel. Gabriel. Eles me convidaram para fazer a bandeira que desfilaria na... desfilaria com casais mestre Salle e porta-bandeira mirins da escola. Aí eu... aí eu... enfim, eu já sabia o enredo, sabia que era sobre o Zeca, sabia... Tia, falei, tem que ter São Cosme Damião, ainda mais que tá no casais... tá com... Os casais mirins, né, tem que ter. Falei, tem que ter Caquinho também, porque é isso. E aí eu fiquei... fui no barracão algumas vezes e fiquei sabendo que uma das alas... Eu não fiz a ala de Caquinhos, a ala foi inspirada no meu trabalho, foi inspiração para a ala, foi, se não me engano, é a quinta ala, Chão de Criança, e que foi inspirada no meu trabalho dos Caquinhos, né. E foi isso, aí eu tive o convite para... para desenvolver essa bandeira que desfilou e foi um presente, porque é o que eu falo, assim, vocês estavam falando no outro podcast que eu tava ouvindo, ah, o violão leva pra lugares, o Caquinho me levou pra lugares, que eu não... eu tô aqui, sabe, eu tava nessa bucaí, quando que eu imaginei? Eu vivo sonhos que eu nem imaginei que eu sonhava, que eu poderia sonhar, é um negócio muito doido, assim, e foi muito emocionante pra mim, eu não consegui entender o que tava acontecendo, eu atravessei essa bucaí meio que sem entender, aí depois ainda dei entrevista naquele aquário da Globo, sem saber que eu ia dar entrevista lá. Olha só, o Caquinho te levou, me levou, assim, porque o Escobar tem quadro meu, porque ele é de bambu também, né, então rola uma identificação, e foi... até essa entrevista foi doida, que, assim, eu tava literalmente de saco, porque minha fantasia era um saco de São Cosme e São Damião, e eu no meio de dois destaques, era Monique Alfradi, que é porcar de pena, todas lindas, saíam de saco no meio, assim. Ai, é sacanagem, não é? Não, mas foi representativo, foi bem representativo. Foi muito legal. Caraca, não, eu ia chegar aqui porque eu acho que, pra um artista, ainda mais pra um artista que tem como fonte de inspiração a cultura popular, ter o seu trabalho evidenciado no carnaval deve ser uma coisa incomensurável, né? Caraca, eu não sei nem... Não tem, não tem, não tem palavra, não tem. Até hoje não tem, assim, às vezes não acredito. E foi só no passado, assim, é doido, tá tão perto e não sei dizer, é muito doido. Tem muito a ver com o samba, né? Tem, é tudo. A sua arte toda tem a ver com o samba, que o samba tem a ver com o subúrbio, né? E eu acho que os caquinhos, assim, eles são poéticos, eles têm a sua historicidade, né? Isso que a Bia trouxe aqui pra gente. Dos anos 50, dos anos 70, era muito comum e era muito barato. Você ter acesso a esse refugio, né? Essa sobra da produção industrial e os caquinhos, a coloração também impactava num valor final. Por isso que a gente vê mais vermelhos, porque acabavam sendo mais baratos. Mas era impressionante como aquilo é ressignificado de um jeito a representar... O que era pra representar o lixo, a sobra, passa a representar no subúrbio um padrão estético de beleza, de... E a possibilidade de se compor aquilo do seu jeito. O papel do morador construtor, que ao comprar aquilo, não... Dá pra eu fazer um mosaico aqui, dá pra eu fazer uma estrela, dá pra eu fazer... Tem uns desenhos, uns gatinhos, umas flores. Cara, isso é maravilhoso. É um negócio... Tem uma casa perto do lado de casa, um engenho novo, que parece um gaudido do engenho novo. O cara vai botando e a casa nunca para de ficar pronta, porque ele bota um elemento, muda, né? E eu acho que isso representa muito o nosso subúrbio, né? Porque eu sempre falo isso, e tenho falado com propriedade. A gente tem que ter uma ideia de cidade caquinha, né? A gente não tem que ter uma ideia de cidade partida, de cidade porosa, de cidade... né? Serzida. Mas eu acho que a gente tem que ter uma... Olhando pros subúrbios, essa ideia de cidade caquinha. Porque cada um desses elementos representa pra mim a minha suburbanidade. O meu encantado pode ser um elemento desse pequenininho, sabe? O Bangu da Via pode ser um outro aqui grandão, que tem a dimensão deles, mas todos eles só existem como subúrbio quando eles se compõem, quando eles se integram. E eu acho que essa argamassa é a nossa sociabilidade. É esse eto suburbano. Eu acho que o que integra a gente... A gente não precisa, geograficamente, dizer em que lugar do subúrbio a gente está pra se identificar como suburbano. E a gente, às vezes, fora do subúrbio... Você fala, eu sou suburbano, o cara sabe o que é, né? A gente tem uma ginga no andar, não é à toa. O bagulho é diferente, né, cara? A gente tem uma ginga, assim, a diferença, né? Eu acho maravilhoso, eu acho incrível. E acho incrível porque cada um dos caquinhos que você produz é autêntico, é diferente. Tem uma perspectiva, né? Você olha em termos de design, em termos de... Olha o que eu estou falando como quem não entende de ar. Eu sou um cara que não entendo do campo artístico. Mas eu estou certo, Bia, falar disso. Você, quando vai pintar... Sei que você já falou que os caquinhos estão, nesse momento... Estão descansando um pouco. Estão dando uma descansada. Estão descansando. Mas no momento que você fazia isso, você pensava um pouquinho nessa questão da particularidade, de cada característica suburbana que ajuda a compor esse cenário? É... Como? Me perdi! Eu me perdi! Quando você pintava os caquinhos, você conseguia entender a complexidade dos vários elementos que compõem o suburbano? Eu pensava nisso. Sim. E não só na complexidade... Na complexidade de coisas diferentes e de dimensões diferentes. Não consigo nem explicar. Mas é porque, assim, eu acho que tem muito a ver com não ser só um subúrbio, mas serem subúrbios diferentes. Então, é tudo muito complexo e tudo muito... Junto. Não sei explicar, não. Muito difícil sua pergunta, não dá nem para responder. Nossa, cara! Então, eu vou fazer outra. Eu vou fazer outra. Eu vou fazer outra. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, porque parte-se também do campo da estigmatização, né? Você tem esse estigma do subúrbio. Tem. Em determinado momento, você pintando elementos que fazem parte da tua realidade suburbana, você já percebeu um certo estigma? Alguém te fala assim, olha, aquela artista suburbana que produz arte suburbana com uma conotação pejorativa? Você já percebeu isso? Já, já percebi isso. Foi, na verdade, uma conversa até que eu tive com uma galeria, que eu percebi que eu estava já querendo sair do caquinho. Falei, não, mas você tem que pintar caquinho. Mas eu falei, não, eu tenho que crescer como artista, né? Aí, eu vi que eu senti uma insistência da pessoa naquilo, porque eu acho que queria meio que tapar um buraco. Não, a gente tem que ter um artista negro, tem que ter uma artista suburbana, tem que ter um artista... Sabe? Estava puxando. Falei, ah, infelizmente não vai dar para eu ficar aqui, não. Tá? Com todo o respeito. Caraca. Não dá. Foi aqui no Rio? Foi no Rio, foi no Rio. Eu te pergunto porque a gente sabe que a gente ainda vive a luta pelo direito à cidade, né? E pela isonomia, pela democratização, sobretudo da arte, né? Passa por essa questão de identificar que a gente ainda tem um investimento menor, que a gente ainda tem um olhar pejorativo, até mesmo de agente do poder público sobre o subúrbio, né? Sim. Essa realidade é dura, mas a gente estava falando aqui de arte suburbana hoje, hoje é um dia para falar de arte suburbana, que a gente destacou, onde a gente ainda vê isso acontecer, né? A gente ainda vê a dificuldade de secessão de espaço para você conseguir fazer um painel de grafite em determinadas regiões, porque ainda tem gente que alega que aquilo ali não é arte urbana, né? Então, eu me deparo, eu tenho visto essa dificuldade por alguns artistas que fazem e que organizam exposições suburbanas. O Marcelo Vale, que é um rapaz que eu quero trazer aqui também, que é do Espaço Travessia lá do Niso da Silveira, ele fala muito sobre isso, ele fala assim, teve um movimento que uma vez a Cíntia Dias ajudou a organizar lá, chamado O Lugar da Arte no Subúrbio, né? Suburbana, arte, agora não lembro exatamente o termo que ela usava. Ela falava, olha, a gente tem dificuldade de encontrar lugares para expor a nossa arte, né? E a gente sabe que na própria cidade do Rio de Janeiro, a maior parte das galerias é centro do Zona Sul. Então, quando vocês fizeram aquela ocupação no Parque Madureiro, eu achei incrível, fundamental. Quem também trabalha com isso é a galera do Escambo Cultural, em Sulacap. Ah, é um bom, bacana, bacana. Porque a gente precisa, cara, a gente precisa de espaços como esse. Até para conseguir recurso do governo, eu tenho preconceito de vir para o subúrbio. Já foi falado várias vezes aqui no podcast. Infelizmente, é. E hoje, Bia, eu queria saber com relação a... Você é homem economista, então isso é importante para a gente. Como é que você tem visto financeiramente a viabilidade comercial da tua obra, e não só da tua obra, de outros artistas que você conhece, que de certa forma são periféricos, no sentido de serem taxados como periféricos por um determinado olhar? É, eu acho que o que é um pouco chato é porque eu acho que acabam colocando a gente num lugar inferior mesmo. Então, não pode nem subir seu preço porque você... Ué, mas é... Como assim? É só isso? Vai, sabe? Parece que a sociedade já encara como uma arte menor mesmo. Então, é complicado, assim. Não é... Tanto que não tem muita galeria que pega... Agora, assim, agora, agora, nesse momento, nesse momento, tem artistas periféricos entrando em galerias grandes, bacanas. Mas eu não sei nem até que ponto isso é um recorte porque... Ah, está na moda, então agora as galerias têm que fingir que está tudo bem, fingir que... Sabe? Não sei. A gente vai entender com o tempo se isso vai permanecer ou se vai passar e eles vão parar de representar os artistas. Não, é isso. A gente está vivendo esse momento agora de ter artistas periféricos entrando em algumas galerias bacanas. Mas ainda não sei dizer o impacto disso, sabe? Se vai continuar, se é realmente... Eles estão realmente entrando ou se eles estão entrando para uma fase porque é de interesse para o momento e depois vão cair. Ainda não sei. Você já expôs fora? Já teve algum convite ou não? Fora. Fora do Brasil mesmo? Não, ainda não. Porque é interessante. Mas essa série aqui, porque lá fora, a cultura do Brasil é o samba. Qualquer lugar que você fala tem ronda de samba. Brasileira é muito bem vista. Então, quando você vem com uma coisa assim do samba, que tem o subúrbio, principalmente do Rio, é uma coisa muito bem vista. Pensa nisso. Estou te falando isso porque... É. Lá fora eles... Eles valorizam, às vezes, muito mais do que a gente aqui, né? Em Berlim... É ela que sempre fala que mora em Berlim. E Berlim, vai, fala. Não, falou, eu estava fora, pena, mas antes daí... Em Berlim, quando fala de música do Brasil, o que toca é samba. É samba, 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 samba. É uma coisa suburbana carioca, cara. E quando você vem com uma série dessa, eu tenho certeza, por exemplo, que em Berlim seria um sucesso. Um sucesso. Pensa nisso. Cara, mas é impressionante também falar nisso, porque isso é um fenômeno muito contemporâneo, né? Sim. Se a gente for pensar que o primeiro samba, que nem samba era uma xixe, foi apresentado pelo Donga em 1917, 16 para 17, não tem mais do que um século que o samba saiu de um status marginalizado para um status, a partir, obviamente, do trabalho, do esforço e da resistência e resistência de muitas pessoas suburbanas. Mas o que eu estou querendo dizer é que talvez esse movimento de ressignificação da cultura popular, sobretudo no campo das artes plásticas, demore ainda para acontecer, né? A gente está vivenciando isso agora. Eu ia até perguntar para a Bia se ela, se você tem visto que o teu trabalho tem trazido mais possibilidades de repercussão para outros artistas suburbanos. porque eu tenho visto, a gente entrevistou há pouco tempo aqui, o Fabrício da Flávia Suburbano, que bota as estampas de roupa com logos suburbanos, ele falou, cara, quando eu comecei eu era o primeiro, hoje em dia já tem o seu nome de gente fazendo, né? Então a pessoa vê o teu trabalho repercutindo, obviamente isso aí é inspirador, né? Alguém que quer começar agora a se inserir no campo das artes? Se espelha, né? Você já se deparou com alguém que tem você como inspiração? Mas é, eu fico até emocionada, que eu falei assim, mas por que eu? Tem tanta gente bagadão, né? Que mentira. Mas é um minutinho. Tem na faculdade, já me pararam. Ah, é você, né? Eu falei, sou eu. É, é, é uma arte de resistência, cara. Igual aqui a gente, o nosso podcast é resistência, sua arte é uma arte de resistência, é favor do subúrbio, isso tudo é uma luta, cara. É uma luta. Muito legal. E quando vem alguém que quer o exemplo, poxa. Não, eu fico emocionada mesmo, assim, porque já, na faculdade, já, assim, ah, coloquei seu nome como artista de referência no trabalho. Obrigada. Não, eu acho bacana porque a tua arte, ela pode estar e deve estar, né? Em vários elementos da nossa suburbanidade. Eu falei de camisa, mas porra, imagina uma camisa com uma estampa dessa maravilhosa. Caquinho já tem, né? Não é minha, mas tem casaco, camisa, de vez em quando me mandam, assim, as coisas. Não, acho fundamental. Aí a gente pode passar por capas de livro, aí a gente pode passar por vários elementos que podem, né? Que a sua arte pode e deve acessar. Mas eu acho fundamental, e acho fundamental que, de certa forma, você seja uma referência e uma referência acessiva, né? Acessiva. Acessivo. É, porque, já pensou, a gente chamasse a Bia aqui, a Bia não viesse, não trouxesse um presente nisso pra gente? Como é que a gente ia ficar aqui? Talvez o meu copo tá atrapalhando aí. Porque é só pra segurar a bandeira. O nosso, aqui, ó, pronto. Ah, tá, não, vou chegar pro lado. Perdão, perdão. Bia, me dá um help nessa folha de São Jorge aqui também. Muito legal isso. Nessa espalha de São Jorge. Como é que surgiu ela aqui no teu trabalho, com um copinho aqui? Com o olho, né? Com o olho de boi. Com o olho de boi. Atrás da porta, a dobradiça aqui. E é impressionante, assim, quando ela fala, ah, eu pintei, eu penso, gente, eu sempre vi isso mesmo, sabe? A gente se identifica. Isso fica atrás da porta do meu ateliê. Do teu ateliê? É a porta do meu ateliê mesmo, né? E o nome da tela é Quem Me Protege Não Dorme. Oh! Tá legal. Tá lá, tá lá. A gente se identifica. E essa já teve alguma exposição? Essa não. Essa exclusiva do seu ateliê? Essa ainda não saiu da minha casa. E essa tela, essa é a minha, né? A Juvelina é minha, minha. Falei, essa eu vou ter que... Caraca, que egoísta, tá vendo? Deixa ninguém. É única, é única, rapaz. É difícil não ficar com trabalho. Caquinha não tem caquinha. Vocês têm, eu não tenho. Ah, caraca. Agora, 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 como vocês te amam. E vem cá, já tem muita encomenda, né? Muita gente recebendo, pedindo, né? Como é que tá? É, tem. Anda bem, assim. Eu não costumo aceitar muita encomenda, porque... Compromete a tua produção também, né? É, o que eu quero pesquisar, assim. Então, mas tem uma saída legal, assim, sabe? As pessoas, acho que por isso, por essa... As pessoas se identificam com o trabalho e acabam querendo ter, sabe? E é isso, assim. E quem quiser, que não te conheça pessoalmente, que não tenha... Quem quiser te acessar, qual é a melhor rede pra fazer isso, pra gente... É o Instagram. O Instagram? O Instagram é o mais fácil. Pô, então, tem o Instagram aí da Bia aí, pra gente votar? Se chamar no Instagram, te pedir, né? É... Algum orçamento, tudo isso você consegue fazer por lá? Portfólio, catálogo, assim. Rapaz, olha que bonito isso aí, hein? Caraca. Isso aí já é da série nova, né? É, da série nova. É assim, a cada quadro eu quero... Eu tento, né? Contar um pouco da história de cada sambista dessa. Então, por exemplo, Juvelino eu pintei duas vezes, mas cada quadro eu trato de uma questão diferente, que essa da laranja, a vida inteira eu cresci cantando, sobrou pra mim o bagaço da laranja. Eu não sabia que ela era coautora dessa música. Olha aí. Aí eu fico, gente, mas Zeca Pagodinho todo mundo sabe. Então, assim, como é que... Por que que esses nomes dessas mulheres a gente... Aí, quando eu entreguei pra Cassiana, eu fiquei tão feliz. Que emocionante ali, gente. Com a carinha emocionada. Ah, foi a ideia. Caramba. São Jorge ali. Esse aqui é o da... É, que eu falei, que é a... O Museu do Pobre é a Parede de Casa. A frase de Jadodô. É aquele ali de cima. Esse banco aí, pra mim, é demais, cara. É o banquinho. Esse banco aí, cara, pô. Pintei em parceria com um amigo meu. Gente, isso é maravilhoso. Olha só que coisa linda. Muito legal, cara. E a questão dos altários. Olha a cara. Caramba. O bate-bola também era um elemento bem presente, né? Eu já vi mais de uma referência à sua bate-bola em obras. Tô certo? São duas telas que falam do bate-bola. O bate-bola é um ser que é estranho, porque a gente quer estar perto, mas tem medo. Então, essa sensação, essa estranheza mexe muito comigo, assim, sabe? E eu lembro do cheiro. O perfume. É. Aquele cheiro de tutti-frutti, assim. Então, eu não consigo ver a imagem e não lembrar de muitas emoções ao mesmo tempo. Cheiro, angústia, medo. Aí, me interessa um pouco essa esquisitice, sabe? Caraca. É isso. Sou doideira. Eu fiz a minha mãe comprar um bate-bola pra mim. Você fez? Eu tinha, o quê? Uns oito anos. Meu Deus do céu. Aí, eu gostava de pipa, carrinho. Era estranho isso. Não estranha nada. Maravilhosa. Maravilhosa. Ok. Fala. Não, mas eu acho legal ela pegar essas mulheres, né? Do samba. E até muitos sambistas, às vezes, não... Sei lá. Não tem noção do... Eu acho que não dá espaço. pras mulheres. Não os sambistas raízes. Mas eu falo principalmente os sambistas novos. Porque quais são as mulheres sambistas novas, né? Que a gente fica muito na velha guarda. Eu já parei pra pensar nisso. Não, a gente tem muitas rodas de samba protagonizadas por mulheres atualmente. O samba que elas querem são só mulheres, né? Mas só agora que tá começando a... Eu acho que a resistir mais, né? A gente se mostrar mais. Porque eu lembro do samba dos anos 90, essas coisas. Não tinha mulheres. Particularmente. É. Talvez não tivesse com o foco que a gente hoje precisa dar. Exato. E por isso que eu tô falando. O foco. Parece que a gente era escondido. E agora, de um tempo pra cá, não sei, cinco anos, seis anos, aí se mostra mais. Eu acho. E tem até no Museu do Samba, tem uma exposição dedicada às mulheres, né? Que é o samba. É muito importante a material. Impressionante. Eu aqui comendo jujuba, falando. Gordo é um monte de gás. Mais vez jujuba. Mas, por coincidência, a gente tá gravando hoje, dia 27 de maio. E eu me lembrei que hoje foi o dia, em 2001, que a gente se despediu do mestre Nelson Sargento. Nelson Sargento nos deixou em 27 de maio de 2001. Então, é uma data significativa. Mas também é o mês que completou 45 anos o Clube do Samba. Clube do Samba que tiveram várias mulheres como protagonistas, escrevendo lá. Inclusive, uma delas que vai vir aqui com a gente, que é a Giza Nogueira. Irmã do João Nogueira, que era fundamental para... Me convida aí para ficar assistindo aqui. Claro, é só colar. O Dido veio. O Dido foi o nosso primeiro, praticamente. Entrevistamos a Dorina agora. É, que também é uma das protagonistas da Organização das Mulheres na Roda de Samba. Então, assim, a gente tem visto, e que bom que a gente vê atualmente, um movimento cada vez mais forte. Eu acho que agora tá bem forte. Isso que eu acho legal. E, de fato, é chato ter que constatar isso, né? Mas eu, enquanto homem, sou obrigado a constatar que a gente não tem uma educação igualitária, uma educação antimachista. A gente, infelizmente, é a realidade. A gente ainda vive uma sociedade que não equipara os ganhos dos homens e das mulheres. A gente ainda vive uma sociedade que é extremamente sexista, homofóbica. Então, a gente precisa, através da arte, ter uma luz pra questionar, pra, de certa forma, trazer à tona essas questões e fazer a gente pensar de forma diferente. Por isso que eu acho que o teu trabalho é fundamental nesse aspecto, né? Principalmente, porque você tá falando de um protagonismo. Tô olhando a partir desse quadro, um protagonismo de mulheres negras, predominantemente. Então, você tem uma questão do combate ao racismo estrutural, do machismo, né? Uma arte que, você deixar claro, é que é pro mundo inteiro, mas que sai do subúrbio. É importante que a gente fale isso, né? Não é uma arte do subúrbio pro subúrbio, é uma arte do subúrbio pro mundo. Porque não tem limite pra nossa criação suburbana. Então, assim, eu sou muito fã do teu trabalho. Tô aqui falando como alguém empolgado. Agora, eu vou fazer uma pergunta provocando já. Eu sei que você nem acabou ainda nessa série, mas você já tem, obviamente, como bom artista e mente vanguardista, você já tem aí alguns projetos aí sendo elaborados pra frente, né? É, tem alguns projetos, mas pensando um pouco nisso de sair da tela. Projetos expandindo, que hoje é uma instalação pequena pra instalação um pouco maior. Mas aí são... Não, não, não. Vai dar mais um spoilerzinho aí pra gente, cara. Mas é que nem eu sei direito, mas tem... É, porque tem uma artista que escreveu muito, a Faiga, e ela fala assim, tem coisa que brilha o olho do artista e ele não sabe por quê. Guarda. Guarda que em algum momento você vai entender. Então, eu tô começando, eu tô nessa fase de recolher essas coisas que brilham nos meus olhos, sabe? Tem muito a ver com as coisinhas, tipo assim, eu acho que rolou uma coisa de uma limpeza mesmo, do subúrbio, que assim, você não pode ter paninho, não pode ter coisinhas, não pode ter frufruzinho, o que é bonito e o que é chique é não ter nada. Então, é uma casa totalmente estéreo que não conta história nenhuma e isso é que é o chique. Eu quero voltar... Minha mãe tinha rendinha dentro do armário. Gente. Sabe? Um bujão de gás todo com um crochêzinho. Uma casa minimalista. Minimalista, só que esse minimalista não conta história nenhuma, nenhuma. Ele apaga toda a história e todo mundo vira uma coisa só, você pasteuriza tudo, né? Eu não tinha pensado nisso. Então, como que as nossas casas contam as nossas histórias? Então, é por aí que tá rodando na minha cabeça. Então, como é que eu conto? Queria visitar algumas casas, queria... A casa é um elemento que fala forte pra você dentro da tua perspectiva artística? Casa, família, eu acho que sim. Esse núcleo fala muito. Mas eu acho que talvez até isso, assim que eu falei no início, desse crescer no coletivo. Então, ia muito todo mundo pra casa de uma pessoa só. Ficava todo mundo dentro de casa brincando, sabe? Mais junto, mais... Eu acho que pra mim é bem importante, sim. Quintal. Quintal, nem se vá. Cara, eu sempre fico falando isso, o pessoal comigo parece uma sacaninha, né? O sonho do Rafael é ter uma casa com quintal. É, cara, quintal com árvore, quintal... Não, meu sonho é ter uma árvore. Eu comprei um pé de jabuticaba batando vaso, mas eu falo, é uma árvorezinha, né? É uma árvorezinha. Tem jabuticaba ali, né? É, meu sonho. É, tá tirando onda que em casa tem... Mas sabe qual era um sonho? Eu cresci em casa, né? Aí morei em apartamento uns anos e agora moro em casa, de novo. Eu tenho calçada. Eu sou tão feliz! Eu acho um luxo! Minha calçada, minha calçada. Minha calçada, eu tenho calçada. Vou varrer minha calçada. Ai, com licença. É engraçado que esse negócio de calçada era impressionante, porque é a memória que eu tenho da minha avó. Minha avó, ela começava a varrer na calçada dela e ela não terminava na calçada dela. Ela varria... Vai embora! A calçada dela, a vizinha do lado. Aí ela parava assim no cruzamento da esquina e falava, avó, por quê? Ela falou, eu não posso deixar o lixo aqui na casa dela. Só que eu achava, eu na minha visão meio egoísta, eu achava assim, não, pô, ela faz isso todo... Pô, mal trabalho, mas a vizinha do lado também fazia. Minha avó varria hoje, no outro dia a vizinha começava a retribuir, entendeu? Minha avó, minha avó... Não, hoje eu moro no Andaraí, numa casa de vila, e eu morei sete anos em apartamento na Tijuca. E assim, sete anos, ninguém nunca me deu uma fatia de bolo. Em três meses, no Andaraí, a vizinha de baixo me deu bolinho de arroz. Eu falei, gente, olha a diferença! Olha a diferença! Tá vendo? Tem uma certa... Tá entendendo onde eu quero chegar? É diferente. Se você for ali pro Engenho Novo, chegando nela... Eu tô convidada pro casamento do filho da... Eu não preciso nem cozinhar. Sal, açúcar... Come aqui, minha filha! É muito bom, é muito bom. Você tá gostando dessa experiência, então, no Andaraí? Tô gostando, gostando muito. Eu gosto. O pedacinho ali é bom. É, Andaraí é um ponto de ligação entre o Engenho Novo, Vila Isabel, Tijuca, né? É, fica ali. É subúrbio, porque aqui a gente tem uma briga forte, gente. O próprio subúrbio encampou essa briga, porque Tijuca é subúrbio. A galera não quer se reconhecer como suburbano, mas a gente encampou isso aqui forte, né? Tijuca é subúrbio. Então aqui, para o podcast, Tijuca é subúrbio. Não adianta falar que não é. Não pode brigar que é, cara. E vem cá, teu ateliê tá em casa agora? Tá em casa, é. Conseguiu uma casa com um ateliê? Com um ateliê. Caraca. Terraça, chuveirão. Calçada, árvore, terrado. Minha piscininha de mil litros que eu monto todo o verão. A gente tá querendo cuspir na cara já. A gente já quer esculachar mesmo, né? Daqui a pouco eu monto minha piscininha de novo. Não, essa daqui a pouco, se não convidar a gente, eu vou ter que... Não posso falar que a gente ganha um presente aqui. É uma banha também de mangueira. Com certeza. Quem foi que falou que a praia do... O sonho era... A mangueira era a praia. O Simas falou que o sonho da família dele era passar o Réveillon em Ipanema. Ah, foi. Aí o pai foi e comprou aquela piscina Tony, daquela antigamente, que tinha vários nomes. Uma delas era Ipanema, Copacabana. Copacabana. Era Copacabana. Era Copacabana. Passar o Réveillon em Copacabana. Ele fez isso. Aí ele comprou uma piscina no Réveillon. Olha que maldade. Maldade mágica. Todo mundo passa o Réveillon na piscina, Copacabana. Essa me lembra uma... Não tem nada a ver com o nosso papo, mas aí é o papo de burro e assim, né? Não, nada. É suburb. Eu, quando eu tinha, assim, uns 10, 12 anos, eu queria um cavalo. Eu fiz meio que queria um cavalo. Fácil. Tranquilo. E a minha família era de seropédica, pô, área rural, cavalo pra caramba. Aí meu avô chegou com uma Kombi, falou pra mim, trouxe teu presente. Tá aí, o cavalo tá aí dentro. Era uma bicicleta. Mas eu chorei tanto que eu não abri nem a caixa da bicicleta, que eu achei que era um cavalo, gente. Na cabeça da criança, cabia um cavalo na Kombi, né? É, tranquilamente. Era um cavalo, enfim. Traumatizado até hoje, não deve andar de bicicleta. Isso é só pra traumatizar meu avô, que tem 94 anos de idade, eu tô aqui. Coitado mesmo. Ele superou, tá? Ele se esforçou. Tranquilo, ele superou. Eu só choro de vez em quando, vai até hoje. Caraca, agora só falta o seguinte, cachorro também tem na casa. Tem três cachorros. Tem, cara, tem tudo. Eu vou lá sopar com a ideia, só faltava cachorro. E é PMG, uma pequena, três vira-latas, mas veio uma de cada tamanho. Caraca, quais são os nomes? Omara, que é a mais velha, a do meio é a Leia e a mais nova é a Lisbela. Aliás, não existe coisa também que represente tão bem o subúrbio quanto o cachorro vira-lata também, né? Tem o amarelo, o caramelo. Tem a mais nova, a Lisbelinha, a caramela. Ela é vira-lata pura. Eu falo que aquilo ali é vira-lata pura, não tem? Não, eu tenho, o lado de casa, ele é tão caramelo que ele tem nome sob nome, é Fubá Granfino. Então, já veio com esse nome, a minha tia que pegou já veio com esse nome, é Fubá Granfino. E o meu filho adora, ele vai no lugar e fala, olha, ele é um Fubá Granfino. Cachorro vira-lata, cara. Aliás, dá aí um pano pra manda aí, ó. Cenas do subúrbio, né? Quem nunca viu o cachorro fazendo cocô na rua e... Ai, coisa horrível. Tu fazia isso? Tu fazia isso? Tu fazia, Tom? Tom fazia. Dava aquela travada no bicho. Pior que o bicho não faz, né, cara? Que maldade, hoje em dia eu não posso fazer isso, não, cara. Mas eu fazia. Coisa horrível, né, cara? Ah, podia pintar um caramelo numa tela. Caramelinho. Que também é uma coisa ruim de ser um artista assim, tão acessível, suburbano. A gente quer que você pinte tudo, né? Todo mundo deve falar, por que você não pintou isso, né? Tem. Sempre tem alguém pra chegar. Sempre tem. Você podia botar assim. Como agente agora. Podia fazer um... Vou botar uma caixinha de sugestão, gente. Manda aí pra não tiverem criatividade. Eu já... Ou então, você podia fazer uma série assim, não pinto de jeito nenhum. Não adianta me pedir. Não adianta. Não pinto... Não pinto mais. É uma lista. Caraca, minha. Muito bom o seu trabalho, Bia. Ai, muito obrigada. Eu fico feliz de conversar com você. Eu não olhei o relógio pra nem saber se a gente já tá na hora, mas daqui a pouquinho dá pra gente explorar mais um pouquinho, se você permitir, tá? Claro. Agora, eu quero também chegar e falar de outros campos da arte. Porque você falou aí, no meio da nossa história, a gente conversando, você falou que fez teatro. Fiz teatro, mas eu não era novinha, assim. Bem, bem novinha. Em lona cultural, né? É mesmo? É. Mas não investiu nessa área, nesse segmento, não? Não, não fui. Não fui pro teatro. Porque, pô, eu já falei, economista, atriz... Olha, eu tenho uma formação muito louca, né? A minha vida... É. Eu entrei em engenharia, na verdade. Fiz anos de engenharia ambiental no Fundão. Então, odiava a engenharia, odiava tudo. Mas muito naquele racional, assim. Mas tu fez engenharia porque tu fez, tipo, escola técnica? Eu fiz escola técnica. Ah, então foi isso. Você vai falar, pô. Eu fiz meio ambiente na Federal de Química e edificações no Cefete. Por quê? Não, pera. Calma, calma, calma. Não sei. Peraí, peraí. Fiz tudo junto. Meio ambiente, edificações e... Ao mesmo tempo. Que isso, cara? Que é ali do lado, uma da outra, na Federal. Não sei por que eu fiz isso da minha vida, mas fiz. Você sobreviveu a isso, pelo menos, né? É, com traumas, mas sobrevivei. Com muitos traumas. Caralho! Loucura. Aí, depois, fui pra engenharia, muito nessa cabeça, assim. Não posso dar errado. Não tem margem pra erro aqui. Eu tenho que acertar. Odiava a engenharia. Não saía do lugar. Eu, que sempre fui boa aluna, não era boa aluna, porque não conseguia ser. Não gostava. Aí, mudei pra economia. Amei o curso. Acho que todo mundo deveria fazer. Economia na UFRJ. Eu também acho. Economia política. Mas a gente saiu do fundão pra pré-vermelha. É, saí do fundão pra pré-vermelha. Aí, concluí. Aí, enfim, veio toda a história. Cheguei a trabalhar e tudo mais, mas... Mas, hoje em dia, te ajuda enquanto... Ajuda muito. Pra administrar, sei lá, tá vendo? Não é administração, eu sei, mas... Não, mas ajuda, ajuda, ajuda. E é uma coisa que eu até converso com algumas pessoas próximas pra tentar. Porque o artista, assim, se ele ganha, de modo geral, ele ganha. Se ele ganha 2 mil no mês, ele gasta 2 mil. Se ele ganha 15, ele gasta 15. Eu falo, gente, não pode ser assim. Acho que não é só artista, não. Acho que todo mundo, né? Você tem que entender. Tem que planejar minimamente sua vida. Entender quanto que você precisa pra viver. Aí, eu tento, de certa forma, orientar um pouco. Porque as pessoas não têm ideia, assim. Até eu já fiz uma vez um Excel. Porque eu era ratona de Excel mesmo. Até hoje, eu acho que ainda sei. Provavelmente, não sei como sabia, mas... E eu fiz um Excel de prestação de contas pra projetos. Projetos culturais. Falei, gente, precisar é só botar aqui. Aí, já preenchi, atualizava pro valor de acordo com os índices lá. Cheguei a fazer isso. E, politicamente, também é bom saber, pra... Saber muita coisa. De política, de... Eu estudei economia macro e microeconomia da política de cada presidente. Pô, fenomenal. Todo mundo tinha que fazer também. Nossa senhora, meu Deus. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. É maravilhoso o economista. E tem coisa, assim, até essa série que você falou, ah, você pensa em fazer de Bangu. Essa coisa do... Fazer os cartões postais me veio muito com isso. Assim, eu peguei um mapa de renda per capita do Rio de Janeiro. Que vai do azul claro pro menos, pro azul escuro. Aí, o azul escuro, assim, na orla todinha. E o resto... Falei, caçamba, como é que pode isso? Mas essas questões de economia me batem, sabe? Bastante ainda. Concentração de renda, né? Pois é. Aí você estava falando, 80% da população não mora na zona... Mas qual é essa... Esse percentual é proporcionalmente inverso, provavelmente, da concentração de renda. Sim, infelizmente que é. Entendeu? Então, só que, assim, essa zona sul, essa orla, ela funciona sem os subúrbios? Ela para. Nunca. Nunca. Porque as pessoas estão lá, mas são invisíveis. Isso mexe muito comigo e isso veio a partir da cabeça de economista, entendeu? Caramba, bacana você ver que as coisas ainda estão aí interligadas, né? É, estão. O Bia, eu vou te perguntar sobre curadoria. Eu quero que você fale um pouquinho para onde você passou, como é que é essa experiência curatorial, né? Como é que é montar uma exposição sua, como é que é contar essa narrativa. Mas eu só quero aproveitar enquanto isso, para pedir quem está assistindo a gente aqui, não deixar de curtir, não deixar de compartilhar, de assistir aos outros episódios, né, Tom? Isso aí. Tem sempre um episódio bacana para a gente falar e dialogar aqui. Eu tenho uma sugestão bacana para o outro episódio, para a galera compartilhar e rememorar aqui com a gente, sabe qual é? No episódio 31, conversamos com o autor de dezenas de artigos em revistas e jornais sobre cultura brasileira, educação, religiosidade, diáspora africana, filosofia e crítica ao colonialismo. Autor de seis livros publicados, o nosso convidado é pedagogo, doutor em educação pela UERJ, com pós-doutorado em relações étnico-raciais. Não perca esse papo com o Luiz Rufino. Vem! Exatamente. Quem assistiu esse episódio aí do Luiz Rufino vai gostar, vai trocar. Tem muita ver. A gente vai falar disso depois. Qualquer dia. Mas o importante aqui é falar também sobre essas curadorias. Como é que está sendo para você? Como é que você lida com isso em termos de pensar, de compor, de organizar, desde as suas próprias exposições até outros trabalhos? Na verdade, essa parte de curadoria ainda vem muito de fora para mim. Mas o que eu vejo que também cabe a mim aceitar ou não os espaços onde eu quero estar. E eu acho que onde a gente está, fala muito sobre a gente. Então, eu acho que o artista tem que se posicionar e entender que ele tem que estar em alguns espaços e outros. Às vezes, é preciso falar não, porque você tem que saber onde você quer estar. E, assim, por exemplo, Honório Gurgel. Eu falei, com certeza eu vou. Eu preciso estar lá, sabe? Faz todo sentido. Mesma coisa o escambo cultural, o Sulacap. Eu falei, é claro, não adianta eu ficar pintando o subúrbio, expondo o centro. E tem uma oportunidade de expor em Sulacap. Eu não vou? Claro que eu vou para Sulacap. Então, e agora, participei de algumas exposições no centro. Foi no Paço Imperial. Mas foi uma bienal. Eu me inscrevi até em uma bienal da Escola de Belas Artes mesmo, que abre. Foi bem legal. E agora está em Teresópolis. Então, é legal. E legal porque sai do eixo Rio, Rio-São Paulo. Você vai para Teresópolis. É uma cidade que ainda não tem tanta movimentação artística. Tem, mas quero dizer que não tem tanto quanto aqui, o Rio. Estive no Mar, no Museu de Arte do Rio. Caraca, isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. E aí que vem a questão da curadoria. Não só maravilhoso, mas como foi uma exposição sobre o carnaval. Sim. Foi sobre a exposição do... Sobre a... Ah, o desfile de Exu da Grande Rio. Sim, da Grande Rio, em 2022. Foi, um ano antes do carnaval que eu participei. Então, assim, estar no meio disso, para mim, é sensacional. Agora eu estou no Centro Cultural dos Correios. E em junho eu participo de uma exposição também que eu ainda não posso falar. Mas é em São Paulo. São Paulo? Mas que, assim, quando falaram, falaram o tema, eu falei, por favor. É esse tipo de lugar, com esse tipo de tema que eu quero participar. Sabe? Por favor. Me explica para quem não é do mundo das artes, que não entende, sobretudo dos quadros. Como é que você faz quando você tem uma exposição dessa para levar teu acervo? Caraca, o artista deve ficar extremamente estressado, né, cara? Porque a possibilidade de, de repente, danificar ou chegar alguma coisa... Não, mas essas exposições grandes têm seguro. Tudo tem seguro, é. Aí, por exemplo, essa exposição de São Paulo, os dois quadros eram de colecionadores diferentes. Aí foi, começou um pouco de... Não é confusão, é só direcionar. Um colecionador não queria emprestar a tela porque ele acabou de comprar a tela e ele ama a tela. E isso é maravilhoso, porque tem muito colecionador que só compra para investir. Então, tem um colecionador que realmente ama o trabalho. É lindo. Aí, enfim, eu conversei com ele. Falei, ó, para mim é muito importante, tudo mais. Mas, inclusive, essa tela vai ficar com ele porque a tela dele vai para São Paulo. Aí rolou essa conversa, essa troca temporária. Mas é isso, assim. Faz parte também... Nem todo trabalho tem a parte legal e a parte um pouco mais chata, burocrática. Essa é a parte burocrática do meu trabalho, lidar com isso. Quando a obra é minha, é mais fácil. E você tem alguma gerência na área que vai ser exposta? Como? Luz? Não, isso não. Isso fica com a galera da espografia. Eu nem sei os artistas que vão expor comigo. Eu sei... Às vezes sei, tipo essa do Centro Cultural dos Correios, como eu conheci um pouco mais a galera da produção, quando eu aceitei, eu já sabia o time inteiro que ia expor. Falei, poxa, ótimo. Quero estar do lado deles. Faz sentido. Essa de São Paulo, eu não sei o time todo, mas tudo que eu li sobre o tema da exposição, tudo, eu falei, a curadora maravilhosa dessa exposição, assim, tem um trabalho incrível. Já, já, vocês vão saber. Opa, ó, óbvio. Rubia, quando tiver essas novidades, pode mandar pra gente aqui, que a gente vai dar como dica cultural. Não esquece da gente, não, tá? Vai mandando aqui. Mando sim. Essa de São Paulo, eu tô bem animada. Sempre fico muito animada. Eu deixei o meu frio na barriga pra exposição, eu sou toda ansiosa, eu adoro. Caraca, eu ia te perguntar com relação à agenda, assim, dá pra ter uma projeção de trabalho pro ano inteiro ou surgem umas demandas, assim, do nada e... Dá mais ou menos, assim, eu tenho... Eu tô com... Até junho eu tava fechada, já sabia desde abril, por exemplo, sabe? Uma coisa legal agora também que vai acontecer em... Agora em junho. Acho que isso dá pra falar. Quando é que vai sair esse vídeo? Vamos sair em junho, final de junho. Final de junho. Final, então dá pra falar que eu vou entrar pro acervo do Museu de Arte do Rio. Vai entrar com a bandeira que desfilou. Sério? Vai entrar pra parte do acervo que fala de carnaval, porque o Museu de Arte do Rio tem uma parte do acervo focada no carnaval. Então, assim, eu fico me segurando pra não falar nada pra ninguém. Olha aí, spoiler de primeira mão, hein, caramba? Dá pra organizar. Mas, às vezes, aparecem umas coisas de última hora também, mas... Mas é isso, dá pra organizar uma agendinha, mais ou menos, pelo menos um grande evento por mês pra... Sim. Aqui, eu tô aqui hoje. Isso é um grande evento desse mês. Eu fiquei tenso, porque a gente já tinha marcado com um mês de antecedência pra dar certinho. E a gente teve que remarcar, porque teve a galera do Papo Sobom ficou gripada, esse pessoal que não toma vitamina C. Foi, eu tô só gripada, tá ali, cara. Mas a gente conseguiu, e eu falei, será que ela pode remarcar? Pôde, te agradecer também, foi maravilhoso. Muito feliz. E, cara, assim, eu sempre falo isso no finalzinho, porque é triste que o Papo Sobom passa rápido, passa mesmo, tá? A gente tá chegando aqui no final, Bia, mas foi maravilhoso conversar com você. Maravilhoso fazer com que as pessoas conheçam mais ainda o seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho tem repercutido muito nos grupos que eu... Eu tenho muitos grupos suburbanos, grupos suburbanos de cinema, de artes, de literatura. E vira e mexe, tem alguém sentando os seus trabalhos, eu acho isso muito bacana. Inclusive, ela participa de um dos grupos que a gente tá. Não, teve o... Posso falar só um negócio? Pode, fala o que você quiser. Teve um professor, se eu não me engano, o Instagram é Descolonizartes, algo assim, que levou os trabalhos das sambistas, usou as imagens pros alunos, aí levou a música, levou... Foi Dona Ivone Lara, Alcione e Clara Nunes. Aí ele apresentou a música, apresentou a história delas, e os alunos fizeram trabalhos inspirados no meu trabalho. Gente, eu chorei. Muito. Eu falei, pronto, eu cheguei lá. Porque se uma das questões é, a gente tinha que falar delas nas escolas, por que que eu não aprendi sobre essas mulheres nas escolas? Aí ele foi lá e fez, eu falei, ai, para, não tem estrutura. Muito legal. Isso tem que ser uma realização, né? É, emociona muito, emociona muito. É o cara que cheguei lá, sabe? Era isso. O mais importante pra mim, nessa história toda, aí eu tô dizendo que é pra mim, tá? É que você continua com essa preocupação bem clara de ter na tua obra esse elemento da nossa suburbanidade. Isso pra mim é fundamental, porque a gente durante tanto tempo negligenciou, durante tanto tempo a gente, né, teve vergonha de ser suburbano. Hoje em dia eu falo isso com um certo, né, com um certo orgulho ferido, com um certo vergonha, mas quanto tempo eu, as pessoas perguntavam assim, você mora onde? No Encantado. Onde é que eu fico Encantado? Eu conheço o Meyer, tentava me aproximar perto de um ou outro lugar. Pra mim, quando eu falava que era de Bangu, era qual, né? Fala, você referendo aos presídios. Mas qual Bangu? Ha, ha, ha. Aí eu, ha, ha, ha. E eu confesso que hoje em dia eu faço questão de bater o pé e de ser às vezes até desagradável pra fazer assim, pesquisa onde é que é, sabe? Eu só tenho que conhecer, não dá pra viver, né, numa sociedade que limita o Rio de Janeiro a 16 bairros da Zona Sul. A gente precisa democratizar a arte, a educação, a cultura de modo geral, e o teu trabalho faz isso de forma primorosa, Bia. Eu queria te agradecer demais. As crianças sentiram orgulho, como você falou na escola, né, isso é legal. Bom, isso é legal, não, isso é maravilhoso. Bem, a gente tá chegando aqui no final, mas antes de fechar, eu queria te ouvir, queria que você falasse se você quisesse, queria que você cantasse uma música, tô brincando, vai. Pelo amor de Deus, eu tenho um karaokê, se eu soubesse eu trazia um karaokê. Ah, tem a paleta aqui, esqueceu. Ele esqueceu a paleta. Meu amigo Tom, se quiser fazer uma pergunta, esta é a hora, meu amigo. Esta é a hora. Está contigo, não? Ele tá doente, Tom. O Tom tá coitado, gripado, tá com a garganta ruim ali, ó. Tá parecendo um alemão. A gente tá aqui explorando, Tom, em pleno frio do ar-condicionado do Carioca aqui. Mas, Bia, a palavra é sua, fique à vontade, convide as pessoas pra conhecer o teu trabalho. Qual é a melhor rede sua? É o Instagram mesmo, que a gente já mostrou. É o Instagram, sim, é. Eu queria, na real, agradecer, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, fico muito feliz com todo esse movimento pra divulgar o subúrbio, porque, assim, como falou, é a maior parte da cidade, a maior parte da população. Então, e cadê? Cadê isso no mundo, sabe? Cadê isso sendo a cara do Rio de Janeiro de verdade? As pessoas entendendo como o Rio de Janeiro também. E com o potencial que tem, com a beleza que tem, com as pessoas maravilhosas que tem. Então, eu queria agradecer por esse espaço. Estou muito feliz, fiquei muito emocionada com o convite. Nervosa, emocionada. Então, acho que agradecer mesmo. Quem quiser me seguir, quem quiser visitar a exposição no Centro Cultural dos Correios, fica até 6 de julho, lá, entrada gratuita. E... E saindo dali, tem obra permanente no mar. É. Vai dar um rei lá, um acervo, né, com o férias. E tem coisas chegando em São Paulo, hein? Tem os negócios chegando em São Paulo, tem os negócios chegando em livraria. Opa! Não para, não para, não. Ó, você que assistiu o Nosso Pobre Subúrbio, compartilha. Você segue a Bia, segue todo mundo, mas não deixe de se inscrever. A gente precisa que você se inscreva para a gente continuar aqui produzindo conteúdo. E, principalmente, hein, valorize a cultura, a arte suburbana, porque é ela que nos mantém aqui unidos e fortes para seguir em frente. Bia, foi um prazer. Não tem nem o que brindar, mas vamos brindar com o Paulo Cicinho. Porque vamos brindar a nossa suburbanidade, galera. Valeu, valeu, gente. Obrigado, querida. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força. Curta, compartilhe. Se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista a outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem! Tchau, tchau, tchau.